Bem, mais um vídeo de curiosidades aqui pra vocês, e dessa vez eu trouxe um vídeo de curiosidades um pouco diferente, que não é falando bem dos animatrônicos de FNAF, mas sim de Five Nights at Candice, que é uma fangame de FNAF. E hoje eu vou falar não só de um, mas de dois, Rath e Gat, que na minha opinião são dois personagens bem legais e eu sempre quis trazer curiosidades sobre eles. Então, vambora pra esse vídeo. Rath aparece pela primeira vez na noite 6 de FNAF 1, obviamente dando susto a várias pessoas, que imaginavam encontrar apenas os personagens principais lá dentro, não encontrar um personagem extra que é muito mais brabo que os outros. Já Gat aparece pela primeira vez em FNAF 2, mas ele aparece também no primeiro jogo, só que em forma de outro animatronic, o Old Candy, que possui pedaços do endoesqueleto de Gat. Rath e Gat foram os primeiros animatronics a serem possuídos por almas de pessoas, de dois trabalhadores que usavam os trajes dos dois animatronics. Uma curiosidade bem legal é que os dois personagens, Rath e Gat, são inspirados em Tom e Jerry, inclusive algumas das trilhas sonoras de FNAF são do próprio desenho do Tom e Jerry. Só que não os reboots de hoje em dia, os lá de antigamente, que na minha opinião eram os melhores. Rath no FNAF 2 é um animatrônico muito mais rápido e muito mais assustador, além de ser bem mais agressivo que os outros animatrônicos, podendo aparecer nas duas portas e com um jumpscare muito assustador. Além do fato dele não possuir os seus dois olhos, o que deixa ele bem mais apavorante. Os dois animatrônicos fazem uma ótima parceria no FNAF 2, onde eles têm uma noite só pra eles, que é a noite 6, que na minha opinião é a noite mais difícil. No Five Nights at Candy 3, Rath e Gat são dois animatrônicos altamente perigosos, pelo fato deles serem muito mais assustadores, mas com a mesma fraqueza, a luz da lanterna, só com diferentes mecânicas. Rath no FNAF 3 possui três jumpscares, já Gat possui apenas um. Parece que ele foi excluído. Nunca foi revelado o nome dos dois caras que estão dentro de Gat e Rath. A única informação que temos sobre eles é que eles usavam os trajes e trabalhavam no restaurante. E também bebiam pra caramba, porque um deles trabalhava bêbado no restaurante. Os nomes verdadeiros de Gat e Rath ainda são um mistério, só que só temos a confirmação de um dos nomes, que é o de Gat, que seria Candy. Já o de Rath não temos nenhuma informação. Gat, no FINAC 1, teve partes do seu endoesqueleto colocados em Old Candy. Isso explicaria o fato dele ser tão agressivo. Rath e Gat já foram roupas animatrônicas, só que ambos nessas roupas já foram adicionados no sistema de endoesqueletos. Inclusive isso aconteceu depois dos dois assassinatos, que fizeram que ambos os dois animatrônicos fossem possuídos. Segundo teorias, no FINAC 1 e 2, os dois animatrônicos possuem dois metros de altura. Já no FINAC 3, na versão monstro deles, eles possuem três metros de altura. É, agora tem sentido do porquê do nosso personagem ter tanto medo. Eu sou o Jô Soares, sua... Rath, em toda a história do jogo, já matou alguns funcionários. Inclusive, o irmão do nosso personagem principal no jogo. Já Gat tem informações apenas que ele matou o assassino dos dois. Agora, na última curiosidade, que não é bem uma curiosidade, é mais uma teoria. Será que Rath e Gat vão voltar em FINAC 4? Será que os dois vão voltar em formas de Funtimes? Ou ainda vão estar velhos? Pois ambos os dois animatrônicos foram queimados na história. Será que eles vão voltar? Será que o endoesqueleto deles vai ser remontado em outra coisa? Bem, é o que vamos ver no próximo jogo de FINAC. Deixa aí nos comentários se você quer que eu traga a história de Five Nights at Candies, que é uma das minhas fangames favoritas, além de ter uma história muito interessante e também muito um pouquinho mais organizada que FINAC. Eu quase falei FINAC. Ah é, e como último aviso, lembre-se de armar a sua ratoeira hoje à noite. FUNIMO! 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 FUNIMO!